São 14 anos produzindo uvas, só que o Sandro lá de atrás sequer imaginava que um dia o parreiral dele fosse ficar assim, cheinho de cachos gigantes de uva. Eu sofri muito, muito, por conta de gestão, por conta de não ter uma assistência técnica responsável, não tinha quem me desse um parâmetro sobre poda, sobre enxertia, não tinha ninguém. A mudança aconteceu há mais ou menos dois anos, quando o produtor buscou uma assistência técnica. Na época, os técnicos fizeram uma análise do parreiral do Sandro e perceberam que a maior dificuldade dele era a gerência. Ele não conhecia o que ele gastava, os custos dele, tanto de desembolso quanto custo de tempo, porque a mão de obra dele tem que ser paga também, ele não trabalha de graça. E aí a gente teve que primeiro fazer todo um levantamento, conhecer quais são os pontos fortes, pontos fracos da propriedade, para poder trabalhar em cima disso. E claro que novas técnicas também foram apresentadas ao Sandro, como por exemplo o uso de produtos biológicos que aumentam a fertilidade do solo. O resultado são cachos assim, maiores e de melhor qualidade. A gente está utilizando hoje principalmente os fungos promotores de crescimento e também a gente está tentando tirar um pouco a questão do herbicida. Estas são apenas algumas das várias técnicas e tecnologias que podem não só reduzir os custos da produção, mas também melhorar a qualidade da fruta. Nós temos mostrado várias alternativas, por exemplo, utilização de bioinsumos, outras formas de adubação também, de controle de pragas, para que ele possa baratear seu custo de produção. Hoje o custo de produção está muito alto, nas mais diversas cadeias produtivas e na fruticultura não é diferente. E entre as frutas mais produzidas no estado de Goiás estão a melancia, a banana e a laranja. Mas a uva, olha, tem tudo para se destacar aqui mesmo, no nosso cerrado, viu? Nós temos condições favoráveis para a produção de uva, inclusive nós temos resultados até melhor que regiões tradicionais no cultivo de uva. Então nós temos clima, nós temos água, nós temos solo favorável.